Eu sinto como se o mundo da dublagem fosse super 8 ou 80, onde ou você adora anime dublado, todos eles praticamente, ou você odeia porque você prefere ver legendado. Não julgo essas pessoas porque eu entendo o sentimento da dublagem japonesa, se a gente pode chamar assim, da voz original. Geralmente é superior à dublagem em português e tá, ao menos no grande geral que eu vejo, pela internet principalmente. Mas eu sou do tipo que ou eu vou gostar de uma dublagem à primeira vista, ou eu vou me acostumar com a voz do personagem. E é o que aconteceu muito comigo ao longo desses tempos que eu comecei a ver os animes dublados. E, nossa, eu tenho muito pra falar a respeito. Oi pra vocês de novo, eu sou a Jay e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Kijen. Hoje nós falamos sobre um assunto tanto diferente, ou na verdade não tanto, que é sobre animes dublados. Alguns animes que eu vim assistindo recentemente, outros nem tão recentes, mas que eu queria comentar a respeito. São animes dublados, animes que ou muitas pessoas preferem assistir o original, ou gostam da adaptação. Já que geralmente as vozes mudam bastante, em geral de conceito, em tom. Então, né, depende bastante do gosto da pessoa. Mas eu particularmente gosto bastante, principalmente quando eles conseguem adaptar de alguma forma pra um personagem específico ou outro. A gente vai conversar sobre isso e vai ser bem legal. Eu vou até recomendar os animes aqui, que vai ser bem bacana. Acho que eu não posso começar esse vídeo sem citar um anime que marcou a minha infância e marcou a minha vida, praticamente. Que é Naruto. Vamos falar sobre Naruto Clássico. Nunca mais põe essa mão suja no meu sensei! Ou eu acabo com você! Eu acho que a dublagem de Naruto Clássico é tipo um nível... É tipo um outro nível de dublagem. Primeiramente porque, é claro que ele fez parte das nossas infâncias. Então, tipo, grande parte das dublagens marcaram pra sempre uma geração. E eu só consigo lembrar, acho que uma das vozes que mais marcaram é a do Sasuke. E até hoje, quando as pessoas fazem redublagem, elas buscam sempre manter a tonalidade. Mesmo que a voz em japonês seja totalmente diferente em questão de tom. Eu acho muito legal, não só a parte de, tipo, um personagem que tem uma voz muito, vamos dizer assim, aguda ou talvez infantil no japonês. Sei lá, pensa em uma personagem, sei lá. Acho que a Sakura não tem uma voz tanta assim. Vamos dizer, não sei, a Hinata talvez. No caso, ela tem uma voz bem mais infantil e tal. E aí, quando você vai ver em português, ela ainda tem essa tonalidade, mas ainda tem um tom um pouco menos infantil. E que ao mesmo tempo combina com a personagem. Ou a gente, sei lá, tem o clássico que é o Naruto. E que mesmo nas duas versões em português, eu acredito que até na versão inglesa, Os dubladores mantém esse tom meio rouco, que é a voz do Naruto no japonês, no português, no inglês. E eu acho isso muito legal, que você mantém também uma identidade do personagem. E, tipo, é marcou, tá ligado? E, tipo, isso é muito bacana também. Aí, como você tem esses dois opostos, eu fico, tipo, cara, eu acho muito louco, sabe? E, tipo, essa contraposição e, tipo, claro, que tem pessoas que podem não gostar, porque a voz do Naruto é chata. Porque a voz do Naruto é... É, tá lá, tem catarro na garganta do Naruto, é meio estranho. Mas eu, particularmente, gosto muito da dublagem em português de Naruto. Nossa, eu acho que a dublagem da Sakura, especificamente da Sakura, eu acho muito boa. Em comparação com a japonesa, elas são igualmente maravilhosas. Parabéns. Eu esqueci o nome da dubladora, mas eu sou muito sua fã. Muito bem. Chega de fraquejar. E, como sempre, a Úrsula Bezerra, que, nossa, ela é uma mulher incrível, ela é uma mulher foda, cara. Que dublou demais e marcou, obviamente, uma geração e marcou pra sempre a nossa infância com o Naruto clássico dublado. Eu só queria, tipo, nem dublado. É, sofresse. Um dia, quem sabe. E a Madakun e as Sete Bruxas é um anime... Eu acho que não é um anime tão antigo assim, na verdade. A primeira vez que eu vi a geração dublada de a Madakun, tipo, eu falei, perfeito! Tipo, a dublagem, ela combina em níveis estratosféricos. Olha, eu consegui usar a palavra que eu ia usar em outro vídeo. Olha só, estratosféricos. Eu acho que eu falei errado. Me explica agora o que tá acontecendo. Por que acabamos trocando de corpo? Me fala! Eu não sei. Como assim não sabe? Você não acha que você tá calma demais, não? Mas, tipo, é curioso. Porque o anime em si, ele é muito bom. É uma história bem linearzinha. E os personagens são muito carismáticos. E tem toda uma comédia por cima. E várias... Como é que eu posso dizer? Tem uns linguajários diferentes. E na versão japonesa faz muito mais sentido. Mas quando você pega uma dublagem e, tipo, tenta adaptar uns termos específicos, assim... E, mesmo assim, a comédia fica igualmente boa. As vozes combinam com os personagens. E você, tipo, racha de rir com os episódios e com a história. E, tipo, eu acho muito bacana, ao mesmo tempo que você comparar e aproveitar e curtir as duas versões. E eu, particularmente, gosto muito da dublagem de a Madakun. Meus parabéns pra todo mundo que participou. Eu sou muito fã desse elenco específico que trabalhou nos personagens. Eu adorei a versão do bota. Às vezes eu tô no YouTube e eu raraço na Crunchyroll pra assistir as versões do bota. Que eu acho muito, muito boa. Eu racha de rir em alguns episódios. Outro clássico que eu gosto muito, que eu vi uma vez só. E tem até uma playlist, acho que não é nem uma playlist, é um vídeo específico, só de melhores momentos em PT-BR, em português, em Super-BR da vida... Da dublagem de One Punch Man. Onde você tem, tipo, muitos termos brasileiros, vários memes, várias piadas, assim... Que estão jogadas no meio da dublagem, entre aspas, jogadas. Mas que combinam tanto com a comédia de One Punch Man. E, tipo, não só porque na versão japonesa também tem umas piadas bem zoadas, assim, super engraçadas. Mas que em português lembra até um... Tem uma pegada até de Yu Yu Hakusho. E aí tinha essa dublagem super BR-izada também. E é uma das coisas que, tipo, torna o anime dublado um tanto original, talvez. É uma adaptação de um linguajar e tal. Eu acho muito bacana quando eles usam esses aspectos, assim... Chegou a pizza! Opa, quebrei a bagaça. Fora que as vozes super combinam, tipo... Tem uns atores que, tipo, parece que foram feitos pra dublagem dos personagens. Mano, eu acho o Saitama... Eu choro de rico Saitama. Não dá, é simplesmente maravilhoso, assim, ele zoando. Ainda mais o Saitama, que é super zoeiro, ele é super normalzão. E, tipo, super BR-se. Ele, nossa, ele seria brasileiro tranquilamente. Maravilhoso, eu adoro. Qual é o problema da carceireira de gaiola? Eu não precisava de você, podia ter cuidado disso sozinha. Careca, serra, belada, pouca telha, cabeça de abacate. Ô, Janos, tá na hora do show. Senhor? Chega, cala a boca. Vê se dá no pé, porteira de maquete. Vai que é tudo! E se eu assisti, eu tava com uma amiga minha aqui. E ela falou, ah, vamos assistir um anime dublado? Eu, claro, vamos assistir um anime dublado, por que não? E aí ela falou, ah, vamos assistir Darling in the Friends dublado? E aí eu falei, tá, eu, assim, não sou uma grande fã de Darling, né? A gente assistiu e tal. Eu tava assistindo outra anime assistindo a versão dublada, tipo... Mano, eu queria dar os parabéns pra três dubladores em específico. A gente assistiu, tipo, uns 14 episódios, mais ou menos. Um domingo, foi domingo passado. Eu queria dar parabéns pra dubladora da Zero Two. Da Itigo, a Da Itigo. Nossa, eu queria dar um abraço nessa mulher e falar, mano, que voz, que voz. E o Goro? O dublador do Goro é, tipo, nossa senhora, eu achei, tipo, super incombina, assim. Insensível! Você realmente não é humana! Humana? Eu não sou humana? Então me responda. O que é ser humano pra você? Diga! Eu só sei que eu tava assistindo Darling in the Friends dublado. Faz muito tempo que eu assisti Darling, eu fiquei triste com o final porque... Mas que a versão dublada, ela tem um Q de originalidade. E ao mesmo tempo, ela consegue pegar as raízes dos personagens. Porque, tipo, não muda tanto a tonalidade. Mas, tipo, combina. Tipo, assim, é um bagulho que, sei lá, eu tava assistindo e ficava, mano, voz perfeita. Tipo, a Itigo, eu sou do time que gosta da Itigo e gosta da Zero Two, gosta das duas. Aí eu tava assistindo e falava, mano, Eu quero só a Itigo em tela porque a voz dela é maravilhosa. Eu adoro a voz da dubladora da Itigo. Ficou perfeita, assim. E eu adorava quando apareceu o Goro também. Tipo, o combo das primeiras dublagens de Darling. Só o Hiro que eu fiquei meio incomodada. Mas, Zero Two também, Zero Two é maravilhosa. Mas, esses dois em específico, eu queria dar uns parabéns pra quem dublou. Nossa, foi... Aliás, assim, dá uma olhadinha na versão dublada. Porque, nossa, deu até vontade de assistir de novo só pra ver a versão da... A voz da Itigo. Porque aqui é música para os meus ouvidos. Eu diria. E como eu não podia deixar de falar sobre essa obra de arte, não é mesmo? A dublagem de Rezeiro pela Crunchy. O que eu ainda estou esperando na segunda temporada. Eu não esqueci. Eu estou cobrando no Twitter. Eu só quero ver como é que eles vão dublar o Beto e o Josie. Não sendo louco. Eu estou... Gleb Briggs. Eu estou ansiosa demais, demais, demais. Você vai mesmo continuar com isso? Você não percebeu que eu não sou o mesmo de antes? Como assim? Olha só quem eu trouxe comigo. Eu trouxe alguém que pode virar uma cliente fiel pra você. Ah, Subaru. Acho que você teve a ideia errada de mim. Porque eu também não tenho dinheiro nenhum. Quê? Tá falando sério? E então, o que é que você me diz agora que eu tenho dois quebrados na minha banca, seu moleque? Rezeiro. Foi um tanto estranho. Porque, tipo, eu fico um pouco incomodada com algumas vozes. Até hoje eu não consigo gostar tanto da dublagem da Emilia, por exemplo. E nem a do Puck. Essas duas em específico eu nunca curti muito. Eu não acho que combina com a Emilia. Principalmente por conta do ânimo da satela. Por uma série em a mesma pessoa ou não. E aí você, tipo, ah, será que eles vão pôr uma voz diferente? Porque a dubladora da Emilia tem uma voz bem específica. Tem uma tonalidade, um sotaque muito específico. E se você pôr uma voz na satela, tipo, vai ficar, sabe? É claro que no japonês dá pra saber que é a mesma dubladora também. É a mesma seiyu, né? Mas, tipo, eu não gostei tanto quanto, né? Mas e do Puck, enfim, tipo... Eu não achei que combinou. Mas que gostos da parte. A mana se movimenta através de um portal no seu corpo. Através desse portal você tanto colhe quanto expele mana. Nossa, é como se fosse uma torneira pra MP. O Subaru foi um outro nível. Porque, tipo, a versão em japonês ali, ele... O seiyu do Subaru é, tipo, um deus. É, tipo, eu acho maravilhoso o seiyu do Subaru. Porque ele pega os sentimentos dele e usa como se fossem dele. E, tipo, nossa, nas cenas de tortura, de dor do Subaru em japonês, é, tipo, outro nível. Parece que você tá sentindo a dor do Subaru. Aí na dor de uma dublada, eu devorei pra conseguir negar o ritmo. Mas quando eu peguei, eu não soltei mais porque eu comecei a amar o doador do Subaru. A forma que ele tá sempre adaptando o linguajar do Subaru. E, ao mesmo tempo, fazendo umas piadas meio BR. Não tão aberrizado, vamos dizer assim, quanto o Umbudsman. Mas, tipo, ele tem um toque específico e particular do Subaru que eu achei maravilhoso. Eu amei. E, tipo, cenas clássicas do tipo episódio 15 de Rezero com o Guilherme Briggs. Meu Deus do céu! Guilherme Briggs como Petal Jules. Sei, e o que eu posso falar? Eu e a Netflix, cara, é, tipo, outro nível, entendeu? O que trouxe ele até aqui? Uma carruagem de dragão. Carruagem de dragão! Ah, os dragões terrestres são o máximo, né? Eles obedecem trabalho esforçadamente e cumprem o seu propósito como uma espécie. São fantásticas! Ele está morto. Mas é claro, o esforço de... Fora o episódio 18 de Rezero também com a declaração da Ren. É aquela coisa, personagens com uma voz fina no japonês, aguda, né? E uma voz, vamos dizer, mais normal em português. Dá uma discrepância bem grande. E as pessoas podem curtir ou não. Mas eu acabei gostando das duas. E a dublagem, nossa, é... Eu acabei me apaixonando muito, 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 muito pela dubladora da Ren também. E no final super combina e eu dou risadas com as piadas que a dubladora adapta da Ren, né? Então, sei lá, a dublagem Rezero eu particularmente gosto bastante também. Eu estou super ansiosa pra ver a versão da segunda temporada. A voz da Ikiduna, dessa bruxa arrombada. Mas é que eu estou ansiosa pra ver também. Crunchyroll, faça o seu trabalho. Eu estou muito ansiosa, por favor. Todos os caminhos me levam a desistir de tudo. E se eu pudesse fazer alguma coisa, eu faria. Eu faria. Pode ter certeza. Subaru, é fácil desistir. Só que isso não combina com você. Eu achei que eu gostaria de comentar pra mim saber quais animes dublados vocês mais curtem. Podem ser, sei lá, Jujutsu Kaisen, que tem uma dublagem muito boa também. Comenta aqui pra mim saber quais animes dublados vocês mais gostam. Porque pode ser que eu reassista alguns também dublados. Porque, né, eu estou ansiosa pra caramba. Eu estou com vontade de ver os animes dublados. Então, comenta aí embaixo pra mim saber. Beleza? Muito obrigada a você que viste até aqui. Eu espero que vocês tenham uma boa semana, um bom final de semana, um bom dia, uma boa noite. É isso aí. E tchau. Assistam o resenho. Assistam. E leiam o resenho também. É muito bom. Eu vou colocar um papel de parede da Emília criança. Vou colocar o meu bem aqui. Tchau.